Olá pessoal, aqui é o Wilson Castelo Branco Neto, conhecido como Vilsinho, como Birdas. Eu estou me identificando bem para quem receber dos meus amigos e famílias saber que esse vídeo é verdadeiro. Sou eu que estou gravando. Eu estou fazendo esse alerta porque hoje eu quase caí num golpe de cartão clonado no Banco do Brasil. E como eu achei o golpe bem elaborado, então eu estou divulgando aí para evitar que outras pessoas caiam. Então, basicamente o que aconteceu, eu recebi uma ligação, supostamente da central de cartão de créditos do Banco do Brasil, dizendo que havia uma suspeita de fraude no meu cartão, que havia uma compra com o meu cartão em Goiás, na Magazine Luiza, de um televisor, falaram o valor tudo certinho da compra, perguntando se eu reconhecia que ela comprou ou não. Obviamente, como eu não reconhecia, eu falei que não, e aí ele disse que então nós precisaríamos cancelar o meu cartão. E que para eu ter certeza que eu estava falando com o pessoal do Banco do Brasil, para eu não precisar passar nenhum dado, que era só para eu anotar um número de protocolo, que esse rapaz me passou, e era para eu ligar na central de atendimento do Banco do Brasil, no 0800, cujo número está atrás do cartão. E foi o que eu fiz. Eu desliguei o telefone, um pouquinho depois liguei para o 0800 do Banco do Brasil, no número que estava atrás do cartão. Então, tinha ligação normal, aquela mensagem como é do Banco do Brasil, a gente espera um pouco até que eu fui atendido. Aí eu expliquei o que era, a moça pediu o protocolo, eu dei o número do protocolo, e aí ela disse que precisava confirmar alguns dados. Então, ela falou o meu nome, falou a minha data de nascimento, falou o meu CPF, falou o nome da mãe, perguntou se confirmava, eu falei que confirmava, todos aqueles dados estavam corretos, então eu não passei nenhum dado até esse momento, só confirmei o que ela tinha me passado. E aí ela falou os mesmos dados da venda, do local, da loja, do televisor, então que nós precisávamos bloquear o cartão. Para isso, ela pediu que eu digitasse o número do cartão no teclado do telefone, como uma central de atendimento do banco mesmo. Então, eu comecei a digitar, só que a hora que eu estava digitando, ela começou a pedir para eu digitar o número da agência, o número da conta. Eu comecei a ficar um pouco desconfiado, mas como eu havia ligado para o 0800 do Banco do Brasil, fiquei relativamente tranquilo. Até que, num estalo, eu abri o aplicativo no celular e eu vi que essa suposta conta fraudada não estava aparecendo no meu extrato do cartão de crédito. E aí eu falei para ela, eu disse, ah, mas essa compra que vocês estão falando aí que alguém fez no meu nome ainda não está aparecendo aqui no extrato do cartão. Daí ela disse assim, ah, é porque eles conseguem bugar o aplicativo da pessoa e aí você não fica sabendo não ver no extrato as tuas compras. E ela se enrolou um pouco para explicar. E aí foi na hora que ela falou em bugar o aplicativo, que ela se atrapalhou, que eu tive uma convicção aí que poderia ser um golpe mesmo eu tendo ligado para o 0800. Aí eu liguei, eu estava falando do telefone fixo, pelo celular eu liguei para a Cláudia, que é a gerente da minha conta aqui no Banco do Brasil. E aí ela já mandou eu desligar na hora que ela disse que era um golpe e para eu ir no Banco do Brasil. Aí eu fui no banco, cancelamos a senha, deu tudo certo, não tive transtorno nenhum. E foi aí que a Cláudia me explicou que esse golpe está bastante comum, é que essa pessoa liga supostamente do Banco do Brasil e que quando a gente retorna a ligação em seguida para o 0800, do mesmo número que nós recebemos a ligação, que eles conseguem desviar a ligação. Então eu liguei para o 0800 do Banco do Brasil, mas quem me atendeu não foi o Banco do Brasil, foi uma outra central, que é da mesma quadrilha do golpe que estava começando a anotar os meus dados. Então, aí a hora que a moça estava falando ali, pedindo alguns dados do cartão, ela estava dizendo que ia abrir um boletim de ocorrência, porque era uma clonagem nível não sei o que lá que ela falou, não lembro exatamente. E aí a Cláudia me disse que se eu continuasse no golpe, se eu não tivesse desligado, que o próximo passo é que ela diria que alguém da Polícia Civil viria até a minha casa buscar o cartão para continuar a investigação, assim que ela terminasse o boletim de ocorrência. Então esse era o final do golpe, mas nós não chegamos a esse ponto. Então eu resolvi fazer esse áudio, estou mandando para a família, para amigos, para conhecidos, para alertar, principalmente por essa questão de nós ligarmos para o 0800, isso teoricamente nos dá a confiança que estamos falando com as pessoas certas e na verdade não estamos. O que a Cláudia me passou é que sempre que nós recebermos uma ligação dessa e que eles pedirem para a gente retornar, que nós devemos retornar de um outro número, porque daí assim eles estão preparados para desviar a ligação do número que eles nos ligaram. Então como ela me ligou no fixo, se eu tivesse ligado para o 0800 do Banco do Brasil no meu celular, aí eu cairia no Banco do Brasil certo e lá eles iriam ver que não tinha nenhum problema. Então o meu erro foi ter ligado de volta para o 0800 do próprio número que eles me ligaram. Certo? Então esse é o meu recado, espero que seja útil para que ninguém mais caia nesse golpe, quem quiser divulgar, passar adiante, fique à vontade. Um abraço a todos.